Na bola foi o Rodolfo, veja aí, condição legal na cara do gol. Dida pegou a bola e explodiu na barriga do zagueiro do Grêmio fazendo o gol contra. E aí vamos ver pra quem o árbitro vai assinalar o gol na súmula. A jogada do Bruninho, último toque do Rodolfo e a portuguesa volta pro jogo na arena.